Olha o homem aí, olha ele aí, na rua, na luta de novo, lula, o Brasil e o povo, olha o lula aí, olha o homem aí, olha ele aí, na rua, na luta de novo, lula, o Brasil e o povo, olha o lula, lula, só você não se apresenta. Olha o lula aí, gente, a gente nunca vai te abandonar, lula, o Brasil e o povo, olha o lula, só você não se apresenta. Olha o lula aí, gente, a gente nunca vai te abandonar, lula, o Brasil e o povo, olha o lula, só você não se apresenta. Lula, o Brasil e o povo, olha o 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 lula, o Brasil e o Brasil e o povo, olha o Acaba de chegar aqui na praça Orlando de Barros Pimentel e Maricá A caravana do presidente Luiz Inácio Lula da Silva O povo está eufórico, pessoal Pessoal da ponte do PT, da prefeitura de Maricá E vários e vários anos estão aqui eufóricos A presença do Luiz Inácio Lula da Silva Acaba de chegar aqui na praça Orlando de Barros Pimentel Vocês vão acompanhar aqui a alegoria de toda a população de Maricá A cidade que tem o famoso vermelhinho que transporta gratuitamente Mais de 2 milhões de perdoas por ano Uma cidade que vai financiar uma escola técnica Que deveria ser obrigação do governo federal Além de dar o terreno vai financiar a construção da escola Uma cidade que se preocupa com uma questão social Como nenhuma outra no Brasil Eu não poderia falar nada sem dizer a você Fabiane e a você Pacuá Obrigado Deus por eles existirem E por eles confiarem tanto no povo dessa cidade E fazer dessa cidade uma cidade maravilhosa É uma pena que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Dizem que não conhecia Maricá E que portanto não era importante Sabe? Essa cidade Imagem aérea de RGS Drone E imagem terrestre de Beto B Reportagem de Bela Luz da TV E tá em Poço No coração do jovem olhar da criança